Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus, esse vídeo é de utilidade pública. Se você ainda não precisou desse vídeo, um dia você vai precisar e por isso a importância para que você assista por completo. Transferências, o que eu preciso saber sobre transferência. Acabei errando a transferência, todo mundo já passou por uma situação dessa, se não passou ainda pode passar e por isso vale muito a pena ficar aqui comigo. Bom, fiz uma transferência e nesse momento errei um número, um dígito, um nome, enfim. Olha só, fica tranquilo que vai dar tudo certo aí com vocês. Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, se quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar algo, por favor, deixa aqui abaixo. Beleza? Sem demora, bora para o que interessa. Bom gente, existe vários motivos que faz você perder a cabeça no momento que realiza uma transferência, principalmente se for de uma grana muito importante, que ninguém quer perder, não é verdade? Então olha só, a minha indicação, a indicação total é que não façam transferência via Pix por chave, nem por chave e nem por número de celular. Por quê? Porque quando você realiza uma transferência dessa, já fica mais complicado para você conseguir resgatar seu dinheiro. Apesar que você tem algumas informações ali, você pode entrar em contato com a pessoa e a pessoa não quiser devolver esse dinheiro, aí vai ser um protocolo dentro da instituição para você conseguir essa grana. O que é que eu indico aqui? Então, se você quer fazer uma transferência via Pix, façam a transferência através de agência e conta, tá? De preferência agência e conta e que peça a confirmação do CPF. Mas você fez um TED, um DOC, um TEV, uma transferência qualquer aí e nesse momento você lembra que errou uma letra ou um número. O que acontece? Esse dinheiro vai para uma outra pessoa, geralmente as transferências DOC, TED, TEV principalmente, ele ali pede o CPF, tá? O CPF do titular. Então nesse momento você vai lá fazer a transferência. Agência tal, conta tal, CPF tal e o nome da pessoa. Se eu errar um número do CPF, esse dinheiro volta para a sua conta. Ele leva aproximadamente aí um prazo de sete dias. dias. Caixa Econômica Federal é em média sete dias. Pode voltar antes? Pode. Geralmente volta, mas o limite aí são sete dias. Bom, eu errei o nome. Era para colocar para Silvas Tutores. Eu acabei colocando somente Silvas e o T. O dinheiro vai, nesse caso, nessa situação, o dinheiro pode ir mesmo assim. Mesmo que você fez a transferência, viu que o dinheiro foi e o dinheiro não está na conta, fica tranquilo que a gente vai explicar aqui, tá? E nesse caso, a garantia que o dinheiro não vai para outra conta é o CPF, tá? Então, existe casos que você coloca CPF. Por quê? Porque quando você coloca o CPF naquela conta do Itaú lá, não tem o meu CPF com aquele nome. Então, o dinheiro não vai. Então, o sistema, ele vai, automaticamente, tentar fazer a transferência. O dinheiro vai sair da sua conta, vai sair da conta, mas não consegue entrar lá porque não tem as confirmações. Vamos dar mais um exemplo aqui para tirar esse desencargo de consciência aí. Bom, você foi, colocou lá Silvas Tutores para agência 10, 10, conta 10 e o CPF errou. Quando essa transferência for realizada, vai chegar lá, vai ver que a agência está 10, a conta 10, número. Um exemplo, 10 e o CPF não bate. Então, o que acontece? Automaticamente, o sistema, ele vai devolver esse valor. Por isso que eu sempre explico aqui, o melhor a fazer é colocar transferências que precisem de confirmação por CPF, tá? Porque existe uma garantia que esse dinheiro vai retornar para vocês. Isso vai valer também para o FGTS, quem colocou conta e agência errada, esse valor volta. Bom, Silvas, o último número ali, o DV, era para colocar 0. Eu coloquei 1, ou eu coloquei 1 e coloquei 0. Nesse caso, geralmente, quem consegue fazer essas transferências é o sistema de inteligência do Banco do Brasil. Banco do Brasil trabalha com X, com 0, com 1. Então, o último número ali final não leva em conta. Então, talvez você consiga ter a grana, consegue fazer a transferência, realizar a transferência. Mas caso, o próprio sistema, o mecanismo de inteligência do Banco do Brasil, quando ele distingue que você colocou o número errado e ali tem uma letra errada, aí esse valor volta para a sua conta. Pode demorar. Outra coisa, muita gente transfere o dinheiro, isso está acontecendo. Então, a pessoa transfere o dinheiro e no momento que faz a transferência, o dinheiro, você não se atentou que a grana era para colocar em uma conta corrente, você deixou selecionado poupança. E aí vai para a poupança. Ah, Silvas, mas aquela conta não tem conta poupança, só tem conta corrente. Bom, tem toda a conta hoje, praticamente 99% das contas, ela já tem ali atrelado a poupança integrado. Ela fica, geralmente, na parte de investimentos. Vai lá em investimentos, procura lá na aba, no seu aplicativo, do seu banco e lá vai estar poupança. Então, o dinheiro vai para essa conta. Outra coisa, quando o valor volta para você, ele também pode voltar para uma dessas contas poupanças de quem enviou. Lembrando que o prazo é de aproximadamente sete dias e o Pix, tome cuidado com transferência com Pix. Aí, quando você faz transferência por Pix e coloca um número de celular que já tinha esse Pix, porque às vezes o número está lá, mas não existe o Pix cadastrado. Então, aí o dinheiro volta, se tiver sorte. Mas, na maioria dos casos, o dinheiro vai, quando faz Pix, com chave aleatória, acaba errando ali um número, ou número de celular, ou número de CPF, somente esse número, que vai ser bem mais rápido, mas vai trazer uma dor de cabeça posterior. Porque para você conseguir resgatar e dar um pouquinho de trabalho. É lei, você tem o direito de receber o dinheiro de volta, mas nem sempre funciona, porque nem o banco, ele quer te dar atenção. Ele tem que entrar no bacem, tem que reclamar, tem que dar uma queixa, e aí, depois você consegue até o dinheiro de volta. Porém, vai ter uma dor de cabeça, vai demorar. Então, o melhor a fazer são transferências. Mesmo Pix ou TED, DOC, TEV, fez transferência, faz com a garantia, com o CPF ali, da pessoa que vai receber a grana. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida? Deixa abaixo. Um forte abraço e valeu!